O Mikão bem posicionado, que tipo de jogo é esse? Que isso, família? Para de criticar o cara, o cara tá tentando o máximo, coitado. Sendo gancado, sendo gancado e os caralho, e o Mikão ali atrás, baú, 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 limpando wave, sem recurso. O Mikão é o jogador, rapaziada, sem recurso, ele tá sendo daivado lá e tem 5 de farm a menos só, esse cara é um deus, pô, tá de brincadeira. Será que o Mikão é o jogador que teve menos recurso na história do CBLOL? Sim, sim. Eu não lembro uma vez do Revolta ter cruzado mais do aronguejo do bote pra baixo, eu não lembro dele ter passado ali, no CBLOL inteiro. Eu não lembro o Mikão recebendo um gank nesse CBLOL, só tomou. Dive, meu Deus, o cara perdeu outra catapa, Isa. Acabou, acabou. O ball? Mano, para, velho, a gente vai ficar contando aqui. Tadinho dele. Caralho, mano, aí é foda. F over de gold, família, tô brincando. O over de gold, esse jogo aqui já irritou. Já irritou, porque tem 13 minutos e não aconteceu nada ainda, velho. Provavelmente vai demorar, esse jogo aqui vai demorar uns 45 mil, se pá. Vai ser 40 mil, sofrido. É, sofrido. Vai ser 3 a 3. 40 mil. Sofrido. O Garo tinha menos? Mano, eu acho que o Mikão tem menos recursos que o Garo, velho. Sério mesmo. O Garo, não sei se vocês lembram, o FNB ainda lançava uns TP no bote, tá ligado? Você lembra quando era pra ele pegar a kill? Sim, sim. O FNB dava uns TP bote, tá ligado? Puxava uma fight, agora o Mikão não, velho. Não tem um TP pra ele, coitado. Se chegar 5 caras no bote, os caras falam assim, vira Big Mikas. É você e Deus. Vou roubar a galinha do cara. É, vou roubar a galinha do cara aí, tu fica sozinho, mano. Foda.